Não, mas calma do aí Eita, tá na pedra Eita, eita, eita Sargão, sargão Filha da p*** Era bonita Eu jogo 10 real que era uma garota É bonzinho sim, cara É bonzinho sim, cara É bonzinho sim, cara Não pegou por fora não Oh, 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 oh Cocoroca É bom, é bom Pega um passaguá É peixinho bom Meu Deus, pega a balança Meu Deus do céu Hoje é variedade Pessoal, temos aqui, apresento pra vocês Essa aqui, ó É a cocoroca Cocoroca, cocoroca Isso que bateu várias vezes E não ferrar É cocoroca, né? Tu que conhece, Patrick Se roncar igual eu é cocoroca Patrick, Patrick, Patrick É Ai, olha, precisa me matar o bicho Chega de papagaiado, ó Vai Pega um passaguá É peixibão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Após Garotinho Ah, não é nem peva nem flecha É Um coiso Que que é isso? Um coiso, cara Mais um Meu Deus, exótico Mais uma máquina Achei que era um pevinha Não Meu Deus Ai Mano do céu Tem cara de ser um pevão Mano do céu Mano do céu Não vou deixar Ai, ai, ai Não posso deixar pra pé Tá na pedra Aqui, ó Caraca, mano Eita, tomadinha É ele? É ele, é flecha É flecha Ai, eu não tenho Me dá alguma coisa Boga, boga Boga Tem cara de flecha, meu amigo Ei, tudo estourou com flecha, tá Meu Deus do céu Que dia, senhores Ai, é flecha Agora ele tá fora da pedra Vamos só rezar Pra que o líder não esteja Nem na boca dele Amarelão Vem, vem cá Vem cá Ai, 12 libras 0,15 a linha, pessoal Líder 0,40 Vai ser um milagre Se tirar ele Ai, ai, ai Meu Deus Ele não sossega, cara Não sossega, cara Tem cara Antes que estoura essa linha Ai, cara Passa a guarda Ah, boiou, garoto Meu Deus Essa listra é a mais linda Não, não, não Não cabecei Não cabecei Não cabecei É apertar o botão aqui? É Bota na boca e aperta Tá na mão Galanto Saiu, bicho Amarelo Que dia, meus amigos Que dia Coisa linda Cara, o Patrick Jogou ali Estourou uma linha Eu joguei atrás Não deu outra, cara Vira Ele tá com uma lista cortada ali Olha aí Camarão Jigredo de camalesma Olha todo o puí do Líder Amarelão Que lindo peixe, galera Este é o robalo flecha Vocês viram o pevo aí Esse é o flecha, né? Pode ver que ele é mais esguio E muito mais forte Haha, garoto Vamos oxigenar ele aqui Peixe sensível E vamos tirar uma foto E mandar ele pra vida Tá aí, meus amigos Um dia maravilhoso de pesca Uma variedade incrível Aqui na nossa costeira E pra coroar o fim do dia Peguei uma garopa linda de manhã Pegamos bastante peva Tarde agora Pra fechar o dia Um lindo flecha, cara Um flecha já de uma medida Bem legal Briga muito É muito esportivo esse peixe Por isso tem que preservar, cara Não custa nada Preservar esse peixe, cara É um peixe que atrai muita gente Pra vir pescar A gente tem guias Todo mundo aí que trabalha Vive disso Então vamos preservar esse peixe aqui Mais um flecha Mais um flecha Deixa ele recuperar bem aqui Foi embora, galera Não deu Ele tava meio cansado Eu fui oxigenar Escapou e não deu pra gravar Mas foi embora Foi pra vida Vamos lá Top Se liga Ui, esse não era Esse não era não Ih, tá pego, cara Cara, é essa Ah, é um xereleto É um xereletinho Por isso Que estranho Vem cá, vamos mostrar a variedade Oi, que xereleto Oi, que xereleto Estranhei que ele saiu nadando pulado Não é coisa de roubá-lo Vamos mostrar que legal é isso aqui, pessoal Hoje nós tivemos De manhã Uma bonita garopa Bonita mesmo A garopa de respeito Já pegamos roubá-lo E agora eu vou mostrar pra vocês O famoso xereleto Ah, tivemos um olho de cão, né? O vermelho Badejo Ah, badejo Caraca, velho Que dia, né? Tu vê Tá um dia Não tá fácil Tá bem batidinho Tá difícil de achar o peixe Mas saiu várias espécies, ó E esse aqui Várias marcas Esse aqui seria o peijô, né? Esse é o peijôzinho Esse é o peijôzinho Não, esse peijô é bem legal de pescar Ele fica maior, né? Aqui na nossa região ele não cresce muito Ele dá um pouquinho maior que esse aqui E dá trabalho, hein? O pessoal que pesca no sabiqui Às vezes acaba pegando 5 no sabiqui E vira uma briga só Beleza? Vai Vai embora, rapaz O que que vem lá? Não Vermelho pela cola Ah, vou filmar isso aí Essa vergonheira Pô, vermelho pela cola, cara Mas eu gosto assim Oi, o tamanho do vermelho, cara Rapaz, bitelo Pensa no bitelo A zeli é grande Pô, mas a fisgada tá em dia, hein? A fisgada tá em dia Desse tamanho aqui E é troféu, cara? É inguaria já É inguaria Olha aí Beleza, Deus Tá se alimentando bem, né? Olha aí Me refiro a você Meu Deus, não cabe na câmera Aí, cara Olha Cheira Vai Vamos fazer um frito? Vai pra churrasqueira? Vamos fazer um frito Vai pra churrasqueira Tchau Esse aqui Esse aqui é uma inguaria Sério mesmo, pessoal É muito bom E hoje eu vou fazer uma churrasqueira Se ficar bom, eu mostro pra vocês depois Esse é vermelhinho ou branquinho? Esse é vermelhinho Esse é o urbicão Esse é vermelhinho Esse ele Tá meio albino Me deu uma desbotada Na fisgada ele perdeu a cor É isso aí Valeu A fisgada tá em dia, hein? Tá, tchau, cara Tchau, obrigado Só que esse aqui tu não passa rápido aqui, né? Passa lá Olha, Felipe, segura aqui Fechei bão Fechei bão É pegar a câmera com a mão Cavadinha com a outra Pega fechei bão, cara Meu Deus do céu, cara Me dá trabalho Passa na RH segunda-feira, por favor E é fevão, mano É dois no dia, mano Tira a minha linha aqui Imagina? Pevão, nada Olha, sargo de bês Sargo de bês Por isso que brigou desse jeito Mais uma variedade? Mais uma variedade É o dia das variedades Jesus amado E aqui temos um boto azul, ó Segurando a câmera? Mais uma variedade Passa na RH segunda-feira Não, e peguei batendo risco e segurando a câmera, né? Eu sou o maior que eu, só a girafa É maior que tu, só a girafa Pessoal, quem quiser trabalhar de câmera aqui Tá aberto às vagas Porra, eu tô bom nisso aqui, cara E aí? É maior que eu, só a girafa Que eu, só a girafa Obrigado.